Chega aí o novo aço de Ponte Nova, gentil, Bodilá e Estroda! Eu vou para a corteção, então, então, que amor, hoje eu tô revoltada, eu vou pro cabaré, tanto com a mulher. Eu vou dormir lá embaixo, na casa do baixo, pode ter certeza, que lá eu viajo, verdadeiro cabaré. Eu vou dormir lá embaixo, na casa do baixo, pode ter certeza, que lá eu viajo. Eu vou dormir lá embaixo, eu vou dormir lá embaixo, File, 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 File. Ah!